Nas imagens da câmera de segurança, o relógio marca 11 horas e 5 minutos da noite. É dia 19 de maio deste ano. Orival Pereira da Silva, de 55 anos, anda ao lado da mulher que tinha acabado de sair de uma igreja. Não é possível ver, mas ele tem uma faca nas mãos e faz ameaças. Repare, a mulher está com uma bíblia embaixo do braço. Ele a leva para um lote baldio e comete o estupro. Esse caso tem um viés de perversidade muito grande, porque ele inclusive cita a Bíblia, ele cita passagens bíblicas. Ele fala que sabe que o que ele está fazendo é errado, mas que ele não se importa com isso. Ele se vangloria de ser uma pessoa com um comportamento perverso. Para a polícia civil, Orival é um homem perverso, frio, calculista e que já cumpria pena por estupro no regime semiaberto. De segunda a sexta-feira, ele trabalhava na colônia agrícola. E nos finais de semana, ele tinha autorização para poder dormir na casa da filha, lá no setor centro-oeste, onde ele praticou mais um estupro. No dia 19, ele não voltou ao trabalho. Foi visto na região, bebendo e com atitudes violentas. Temos o registro dessa falta dele, que foi mais um dos elementos que corroboraram todos os outros elementos de informação que nós juntamos no inquérito policial que indicam que ele realmente seja o autor do crime. Ele é uma pessoa muito conhecida nos meios policiais, porque ele tem diversas passagens. O suspeito, que já tem passagens por furto, roubo e estupro, ainda ameaçou a mulher, dizendo que se ela levasse o caso à polícia, a mataria, em estado de choque. Ela precisou ser hospitalizada. O filho, vendo a situação que se encontrava a mãe, trouxe o caso à delegacia da mulher e registrou a ocorrência.